Aí, Paty, mó solzão. Bora pegar um bronze na laje? Ai, bem que eu queria, viu? Peraí! Eu acho que vai rolar assim. Vou pôr um short no talo e descer pra Tati, eu vou dançar um funk na laje, ver se pego uma cor. Amiga, que bom que veio, passa o creme e é que deite. Mas esse creme é forte, por favor, não exagere. Ah, não, 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 não tô acreditando que passou isso tudo, não. Eu falei pra ela que era só um pouquinho e ela passou o pote inteiro. Amiga, cuidado, tu passou muito do creme e hoje só se tá bem quente. Exagerou um bocado, é melhor ir lavar logo antes que fique queimado e você se arrepende. Tá queimando, tá ardendo, acho que já deu o tempo. Eu vou perguntar à Tati se a marca tá aparecendo. Tá queimando, tá ardendo, acho que já deu o tempo. Amiga, o que tu acha, a marquinha tá aparecendo. Queimadona, 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 não tô te reconhecendo. Amiga, tá vermelhona. Queimadona, 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 não tô te reconhecendo. Amiga, tá vermelhona. Queimadona, 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 não tô te reconhecendo. Amiga, tá vermelhona. Ai, amiga, como eu vou chegar em casa assim? O que eu vou falar pra mamãe? Segura essa Ih, esperta Olha lá, Brede, que gatinha, minha irmã Essa tá no lado Tá no meu Prenda os pais, Brede O sangue de Jesus tem poder Amanhã tá verde, Brede Ela é um pouquinho esquisita, mas ela é gatinha, eu vou lá Ai, você não vai, eu vou Vai com Deus Gato, estou apaixonado de mim, o que tu achou Sua cor é meio estranha, verde, ia ser melhor Gato, explica isso aí, como eu ficaria verde Deixa isso aí comigo, é só eu te tacar o dente Ah, não, 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 o Brede não vai cair nessa historinha, não Tá na cara que ele é um zumbi, o Brede não tá vindo Eu vou ter que dar nele um pau Agora é tarde, já tá com nele o dente Ele já tá ficando verde Tô ficando preocupado, está vindo pro meu lado É melhor vou usar fora antes que ele me pegue Ô Marinho, vem sem medo, você tá perdendo tempo Vida de zumbi é boa, é só tu sair eu mordendo Tô tranquilo, não viaja, sai daqui, bicho horrendo Se tentar vir me morder, vou jogar teia no cervejo Mordidona, mordidona, mordidona Se a mão de bicho horrendo, vou morder ele agora Mordidona, mordidona, mordidona Ô Marinho, me aguarde, tá chegando sua hora Mordidona, mordidona, mordidona O Brede já ficou verde, e quer que eu fico agora? Aí, aquele vilão, eu tenho que pegar Acabou de bater Não só nem acho que eu vou dormir Opa, espera aí Tem alguém por aqui É, escutei alguém andando o telhado todo A telha rachou, eu vou cair, gente, socorro Mas quem é você? Ai, papai, me apaixonei Escuta, aranha vagabundo Me espiando, você estava Opa, gata, espera aí Te espiando, não estava Eu só subi ali pra ver se um vilão achava Não viu que eu caí com tudo E vim pra aqui na sua cama Juro que foi sem querer Por favor, moça, ser calma Aranha, sai daqui Sem vergonha na sua cara Não aguento mais já doze assim Encalhada sem ninguém Vou postar foto de aranha green Pra ver se acha um gatinho Tira foto, poste No Tinder aqui Que da hora Olhe Deu match em mim Mas que gata que achei Essa mulher aranha green Eu vou ir na casa dela Ver se dá mole pra mim Olá gata Olhe Trouxe o presentinho Mas que graça Boque Entre um pouquinho Mas que sorte Conhecer um gato romântico assim Não brinca A sorte é minha Dar o método Spider green Spider green Escuta aqui Estou gamadão Me dá um beijinho aqui Claro meu gatão O que é aquilo ali Tá beijando ela Vou dar nesse cara Uma lenhada com a... Isso aí Cláudio Cláudio Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Acelera, acelera Isso aí Cláudio Cláudio Paunei 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 Aquele funk nós só vamos refazer Só que agora eu vou cantar com você Cláudio Cláudio Acho que tu está errada Sabe que sou o cantor nessa bagança Fica na sua Tu tá ligada Que a dançarina, dessa parada Mas que pirraça, vou ficar calada Então mexe essa raba, empina o popozão Claudete vai, não para Balnei, vai, vou sempre nessa raba Agora eu tô na voz e sou eu quem comanda Agora essa bagaça Agora já chega, Claudio, para Deixa eu jogar ele no chão e agora Chama, 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 chama agora Chama, chama o bombeiro agora Chama Chama, 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 chama agora Chama, chama, chama agora Qual? O bombeiro agora Oi, é aqui que chamaram bombeirão? Ai, foi aqui mesmo, bombeirão Vim para apagar, sim Ai, nossa É Um bombeiro assim que nem você O que que tá acontecendo? O que que tá pegando? Gato Ai, não tem nada acontecendo aqui dentro, não Tem aqui dentro, acontecendo um turbilhão de coisa Então tá, qual que é o seu nome? Meu nome é Claudete, muito prazer Então, Claudete, então você me chamou, foi ator? Mas você pode se preparar para um acidente lá dentro? Ah, sim, então tá, é claro Vem, vamos entrar Peraí, peraí, só tô fechando a porta aqui Ai, bora, bombeirão Vamos lá pro meu quarto, velho A menina coisa que fiz foi eu te chamar Bombeirão, vem logo pro meu fogo apagar Claudete, como assim? Você se esqueceu que eu acabei de cair Levanta já daí, menino Vai dando fora rapidinho Não teve nada com você De longe dá para ver Claudete, calma aí Quebrei o meu bracinho E pedi pra tu chamar Um bombeiro pra me ajudar Bombeiro, vem aqui Esquece esse aí Vem que eu vou lhe ensinar Um funk que vai bombar Olha só, bombeirão Olha só o requebrado da gata Desce, desce Desce com a Claudete Sobe Que requebrado Sobe, cacau, clau Ui, 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 ui Apaixonei Ai, como assim se apaixonou aí pela minha glaucau Isso não vai ficar assim não Ai, ô, bombeiro bombadão Quem que você tá achando que é, hein? Ai, meu camaradinha Quem que você tá achando que doer, cara? Eu tô com o braço quebrado Mas eu não sou fraco, não Ai, ô, maluco Ai, ai É sempre assim Tô arrasando o coro Eu sou o Corona Quem eu vou infectar hoje? Quem que tá olhando aí? Eu, hein? Ora, ora, uma menina Vai ser infectada Sem máscara e sozinha Na rua tá toda errada Olha, olha aqui, menina Você está ferrada Tá boiando aí sozinha Tu vai ser infectada Se orienta, mamona Eu sou a boneca malvada Agora acho que a mamona Tem que ser eliminada Eu sou o Corona malvadão É melhor ir para casa É melhor vazar E colocar uma máscara Olha, Corona malvadão Eu não vou pra minha casa Tu tem que jogar Porque estou armada Eu não quero jogar, não Sua menina mimada Quer me eliminar Mas tu está ferrada Cala a boca, Corona Não, porque eu não sou mimada Toma, pá, pá, pá Pronto, eliminada Pronto, eliminada Pra me eliminar Só com água, sabão e álcool Cláu, Cláu Tô achando que a Miriam separou Olha, pra você ver No Instagram não tem nenhuma foto do casal Ai, Cleide Você tá ultrapassada Isso eu tô vendo aqui também, né, querida? Ai, amiga Tô tão cansada Com a forma da vida Desafo de inteiro Que isso, Cláu, Cláu O quê? Calma, mas que perna peluda Nossa, isso não é bom Cleide sabe muito bem Que odeio depilação Você tá igual uma velha Com esse teba de pelão Eu vou ter que dar um jeito Não aguento isso, não Então vambora E raspe isso daí Bom que eu fico sem pelu E doeu, não vou sentir Que maneira, raspa Não é bem assim Se eu passar o presto barba Vai engrossar isso daí Depilar, depilar Só tem essa solução Eu vou ir lá buscar A minha cera rapidão Não vai dar, não vai dar Cleide, acho melhor não Eu não vou aguentar Essa dor de novo, não Vou parar, vou parar Com essa surreclamação Eu já vou aplicar Não vai sentir nada, não Vou puxar, vou puxar Três do presta atenção É melhor nem contar Pra não dar mais aflição Beleza, então tá bom Ai, Calcão, vai ser super tranquilo Fica calmo Eu sei que vai Ó, eu vou contar, hein Um, dois, três Não precisa te contar não Nesse valor Ai, menina, rápido Vamos lá Vamos lá Ai Um, dois, três Valeu Ai, menina Ainda não foi Ainda não foi Olha, Calcão, agora vai ir, tá? Quebrou Quebrou Quebrou, Calcão Ai 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 Chega Vou no palo doido Mais uma, Calcão Ai Ai Solta Ai, não acabou Calcão Ai Chega 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 Foi ótimo, Calcão Vamos mais uma Então, amiga Eu fui no médico, sim Mas ele me passou o remédio Mas na hora que eu fui olhar Tava assim Conserve fechado Ai, eu não tomei, né? Não tem nada pra fazer, cara Dancinha do Tik Tok Eu já fiz todas Essa vida minha Tá muito monótona Eu tinha que arrumar Sabe o quê? Uma namorada Uai, bombeiro na rua? Aqui nem tem praia Pra bombeiro estar na rua Uai, estranho Esquisito E ele tá usando máscara E a máscara dele é legal Será que eu vou ser presa? Será que bombeiro pode pender? Ai Uou Uau Que louro é essa, bicho? Opa Oi, bombeirão Hein, meu pai? Acho que ela tinha que escovar os dentes Então, Milton Eu tô sem a máscara Você não pode me prender, né? Não, moça Eu não vou te prender Mas pensando bem Você pode jogar num jogo comigo Jogo? Ai, eu adoro jogo Eu sempre jogo baralho no bar da Cidinha Não é baralho, garota Então, é um jogo da série A série Série Sim, eu parei na segunda série Ai É porque, assim, eu gostava muito de estudar Mas, é, não sei Nossa, eu tô sendo super interessante Eu já tô super animada pra ver essa série E na segunda série que eu dava E jogar esse jogo, não sei, assim Ah, não, não, não Olha, olha Chega, você não vai jogar mais nada, não Tá bom? Nossa Eu pensei que eu ia jogar Seu lourofábio Você acha que eu sou burra, é? Eu estou cansado de te explicar Minha boca secou de tanto eu falar Moço, mas não entendi Por que você não joga algo mais fácil pra mim? Meu Deus do céu, como que é isso? Moço, você é um estrupício Mas que palavra é essa aí? Isso é em inglês o quê? Garota, olha aqui Tu é burra assim Ou você quer me zoar? Porque não dá pra acreditar Moço, olha isso aqui Espia meu corpinho Pra que eu vou estudar? Se tem gente pra me bancar Tchau, baby Tchau Tchau